E aí gente, tudo bem? Aqui é o André, aqui é o André, e a gente tá jogando um jogo do Roblox que a impressão que eu tenho é que vai ter muito caos e muita morte aqui. Um jogo Vida no Paraíso 1, que é um jogo onde a gente pode ser o que a gente quiser, e pelo jeito, se você passa em cima daqui, você pode escolher o que você quer ser. Eu vou ser um animal. É, eu vou ser kid, eu sou uma criança, tem Warp, eu quero ser uma criança, meu Deus. Me abraza. Eu desmai se vira isso. Warp Magic ali no canto, cara. Eu vou ser uma kid também, eu gostei desse kid. Cara, a gente vai ser crianças muito loucas. Onde é o Warp Magic? É na direita, ali ó. É, Morph Magic é a taxa aí. Ah, eu posso escolher a cor da minha roupa, ó. Eu quero ser amarelo, uma camisa amarela. Eu só quero ser negro. E daí eu vou ter, tipo, ó. Como é que diminui o chaste, tem como? Oi, tem, é só clicar ali em cima. Cara, eu já esqueci que cor que eu tinha botado no meu braço. Depois você me mostra, que eu não tô achando. Cara, calma, dá pra ter carro nisso aqui. Olha, eu quero ser totalmente negro, assim. Totalmente. O que você fez? Chimo, cadê você? Caraca, você tá pelado. Eu, pelo menos, tenho uma barriga amarela. Cara, vamos. Cara, vem cá. Cara, tem muito carro aqui, cara. Meu Deus, isso aqui. Eu quero um carro. Sobe num carro aqui, cara. Eu posso dirigir. Minha cabeça nem alcança o volante, cara. Caralho, é isso, cara. Por que isso existe? Tem um pato na... Ah. Timo, a gente tá, tipo, num mundo que a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente tem a vida. Vamos pra creche, cara. É lá, ali, ó. Centro de adoção. Vamos pra lá. Eu sinto que ali é a nossa casa. Cadê o John, John? Vem, me siga, me siga. Peraí que tem uma criança na minha frente. Aqui, ó. Centro de adoção. Eu tenho uma cartola, cara. Eu sou lindo. Cara, você... Nossa, o que é? Nossa, o que é? Negócio do tronco, cara. Bugatti Spawner? What? Meu Deus. Vai, André. Vai, eu tô dirigindo. Vai, acelera, time. Acelera, meu Deus. Caralho, tá empinando. O negócio empina, meu. Tá empinando. Vai, tudo aí. Manobra? Cara, deu um de fiscal, cara. Por que que tem um carro desse na frente da creche, meu? Uma Ferrari, ali, um Mustang. Vai pro Gativeron, cara. O negócio empina, meu. Ali, o parquinho. O parquinho. Ah, sim, o parquinho. Quanto tempo. Não vejo assim, cara. Uou. Pula, pula. Olha. Ó, nós é parcureiro, cara. Chega aí, cara. Ó, ó. Vem o desconegador, cara. Cadê você? O desconegador, deprimido e triste, cara. Olha o desconegador. Sobe, sobe tudo. Vai subindo. Ah, tá, gente. Eu tô muito triste, cara. Eu tô... Ah, meu Deus. Que isso? Tô me atropelando com uma moto do Tron. Caraca, meu. Meu Deus. Eu tenho um bebê. Eu tenho um bebê. Caraca, André. Eu tenho um bebê com... Eu sou um bebê com um bebê. Caraca. Pera, pera, calma. Eu não tô conseguindo descer. Não dá pra descer nessa merda, cara. Cara, aperta quatro. Me ajuda. Timo, eu tenho um bebê. Eu tenho um carrinho de bebê. Eu não consigo dirigir assim. Cara, o que tá acontecendo? Eu tenho um bebê? Você tem um bebê? Cara, eu sou um bebê com um carrinho de bebê com um bebê dirigindo um bebê com um carro. O gato virou um travado. Calma aí. Eu não consigo me mexer porque eu sou um bebê no carrinho de bebê. What the fuck is happening, cara? Pera aí. Tio, você tá no... O que você tá fazendo aí, cara? Aperta mais espaço. Não dá. Você tá preso dentro do carro. Você virou a Bugatti, cara. Pera aí. Vou tentar dirigir com você aí. E leva. Tio, o que você tá fazendo no motor, cara? Não sei. Você virou o carro. Você virou o carro. Você é o carro agora, cara. Não, não anda mais. O negócio não funciona. Tá aí, eu vou dar reset. Adeus. Tô indo a te buscar de novo. Cara, what the fuck, cara? Não, não. Calma aí. Você era um bebê com um carrinho de bebê que tinha um bebê. Cara, era tipo bebê-ception, cara. Era muito bebê. Cara, meu carro, ele não quer mais andar. Em vez dele... Ele empina tanto que ele, tipo, ele fica 90 graus, tá ligado? Daí ele para. Meu, o que tá acontecendo, cara? Que jogo bizarro. Aqui, ó, time. Eu tô aqui. Vroom, vroom, motherfuckers! Calma. Calma que meu carro travou. Tá foda, meu. Cara, você pode ter uma casa, pelo jeito, nesse jogo. Meu Deus, o que é isso? Roleplay name. Eu posso... Eu posso mandar meu nome pra Jailson? Nossa. Jailson. Mendes. Agora meu nome é Jailson Mendes no jogo. Roleplay name. É, eu escrevi Jailson Mendes. Bota Wesley. É, Wesley... Nossa! Tipo... Meu carro, tipo. Tipo, socorro. Meu carro não é mais o mesmo. Ele foi tão rápido que ele foi pra cima. Aí, desacoplei. Eu quero cancelar isso aqui. Eu não quero ser isso. Isso é meu agora. Ah! Timo! Eu debaixo da terra! Eu debaixo da terra, cara! Caralho. Não! What? André, me ajuda. Morri. Eu atravessi o chão, cara. Eu só caí. Eu não quero ser isso. Eu quero ser outra coisa. Não quero ser o mais de safadão? Não, não é de safadão. Eu não quero ser o que eu era. Nossa, o que você era, cara? Eu era tipo, sei lá, um dedão, assim. Um dedão? Cara, eu posso ser um cachorro, cara. Meu Deus! Olha a minha cara. Socorro! Eu fui raptado. Eu fui raptado por um carrinho de bebê. Eu tô raptado. Eu me afogaram. Me afogaram. Timo! O cara me pegou com o carrinho de bebê e me jogou na água pra me afogar, meu. Cara, esse jogo é brutal. É muito brutal, meu. Timo, eu não tô bem, cara. Olha aqui, ó. Cara, olha isso, meu. Aí eu te raptar. Timo, você foi raptado. Ele vai te afogar, ele vai te afogar. Não deixa ele pegar você. E se eu pegar ele? Guerra de carrinho de bebê. Ah, é assim, amigo? É assim. Você vai ser raptado dessa vez. Filho da mãe me bugou. Lá vai eu. Pro infinito. Cara, o que tá acontecendo, cara? Bora, André. Eu sou um gelado. Vamos pegar um carro e fugir desse mundo, cara. Eu tô comprando. A gente... Caramba, Bugatti. Não dá pra espanhol mais Bugatti? Dá sim, cara. Pera aí. Nossa, eu tô bugado. Eu literalmente buguei aqui. Meu, eu buguei. Eu buguei. 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 Não consigo mexer. Mas que merda, cara. Me deixa, Luffy. Cara, a gente tem que fugir. Tá muito caos isso aqui. Eu morro. Timo, eu tô preso nesse filho da mãe aqui, cara. O que é isso? Timo, eu não consigo sair daqui, cara. Você tem que me ajudar. Meu Deus. O que tá acontecendo comigo? Cara, bugou. Mano, tem um peru aqui. Tem um peru. Mano, eu me coloquei no carrinho. Timo, me ajuda aqui, cara. Meu Deus. Vocês fizeram uma Inception. Cada um tá no carrinho do outro, cara. Eu tô sofrendo. Eu não consigo mais viver, meu. Eu tô preso no Dark Souls aqui. Aí, desprendi. Beleza, eu dei leave ali. Leave não é. É Zed. Timo, Timo, Timo. Calma aí, ó. Olha, o Bugatti. Eu vou pegar esse e sobe, tá? A gente tem que fugir daqui, cara. Rápido, Timo. Rápido. O Bugatti me empurrou pra dentro da creche. Timo, cadê você, cara? Não sei. Ué, mas era pra você me seguir, seu doente. A gente tem que pegar o carro. Ah! What the fuck? Meu carro tá pra dentro da terra. A vida não é mais a mesma. Nossa, eu tô acoplando pra dentro da terra. Eu tô... Eu sou um peru. Não, sai. Cara, eu tô preso. Cara, isso é bugado demais pra, tipo, pra ser um jogo, tá ligado? Isso não tá certo. Calma, Timo, junta aí, cara. Sério, junta. A gente não pode separar. A gente tem que se juntar pra poder fugir desse negócio. Cadê você? Vem pro meu bugado. Timo, piruzão. Vai, que eu tô dibrando eles. Vai, que eu tô dibrando eles. Vai, sei, piruzão. Vai, Timo, deixa eu subir aqui. Não! Acelera, peru! Peru safadão. Tá um carro dentro da terra. Tem um carro... Olha lá aqui, ó. Ah, hidráulica, suspensão árdua do Bugatti do pai aqui. Nossa, cara. É o meu carro, tá? Nossa, tô deixando isso bem claro. Carrinho de bebê. Meu, o que tá acontecendo nesse jogo? Eu achei que... Ali, ó. A casa. Aqui, ó. Essa casa é nossa, galera. Vamos comprar. Nossa! Corre! Eu como é que eu compro essa casa? É a Ludmilla. Como é que eu compro a casa? Já tem dono. Já tem dono? Merda. Porra, Ludmilla. Vem, André. O que eu faço agora? Morp' Magic. Vem pro meu Bugatti. Eu sou um dedão. Cara, what the fuck? Eu posso ter um bebê se eu não beber? Pode. Eu tenho um bebê, olha. Eu não tenho braços, cara. Eu não posso ser. Eu não quero mais. Eu quero ser outra coisa. Eu quero... Aí é que eu não posso mais resetar. É, eu acho que espaço da drift, freia. Caralho, você é negro. Não era pra ser. Eu queria ter meus braços, mas eu não tenho mais eles. Eles sumiram. Eu sou um bebê inútil. Eu sou um bebê retardado. Socorro! Não, eu tô saindo do carro. Aqui, aqui, aqui. Aqui dentro é perfeito. Aqui eu vou reganhar meu corpo físico de novo. Me siga, Tim. Eu sou um peru, o que você tá falando? Eu preciso de um corpo. Sou Valdemort. Nossa! Você atropelou um bebê no meio da rua, cara. Não é nem um bebê. Cara, é tipo um recém-nascido. Aqui, ó. Se eu entrar, acho que numa roupa dessas, eu consigo meu corpo novamente. Aqui, ó. É... Não, aqui é menina, só. Quero suspensórios. Aqui. Merda. Meu plano falhou. Meu cabelo sumiu. Tim, o que que tá acontecendo? O que tá acontecendo, cara? Vai pro meu rosto. Cara, você é tipo um peru muito pirosado, meu. Eu sou safadão. Cara. Sparkles. Vamos embora. Escolha seu role. Teleport to spawn. Animações. Bug. Party time. Nenhum deles funciona, porque eu sou um bebê. Cara, eu sou um bebê muito triste, cara. Eu queria poder fazer alguma coisa. Eu vou dirigir. Sobe aí, cara. Tem um cara chegando. Sobe. Cara, você tá carregando um peru, cara. E você é um bebê. Eu sou um bebê e um peru, meu. Cara, esse jogo é bizarro. Cara, eu vou acelerar muito, cara. Eu vou acelerar muito agora. Acelera. Agora nós vai. Agora nós vai. Nós vai. Vamos. Estamos a velocidades acima do que o homem já viu. Treba que eu vou matar. Uou. What the fuck? É o airbag. Nossa. Nossa. Direito. O que aconteceu? O que aconteceu, cara? Não sei. Ah, virou o carro. Virou o carro. Merda. Peraí, flip. Flip vehicle. Peraí, tinha um botão pra desvirar. Peraí, só entrar de novo no negócio pra dirigir. Eu não tô achando mais o... Aqui. Cara, ajuda. Eu não consigo mais entrar no... Aff. Tá foda, meu. O time, me ajude. André. Oi. Vamos dar... Vou dar um reset porque eu não quero mais ser um bebê, cara. Eu não quero ser um peru. Cara, tá foda ser bebê. Não dá pra fazer nada. Não tem braço, tá ligado? Aí, ó. Mas acha que o peru consegue fazer alguma coisa? Acho que também não. Isso. Aqui, ó. Criancinha dava de boa. Dava massa. Animation. Vamos ver o que eu posso fazer. Nossa. Caralho, você é o Bruno, velho. Você é o curo. Eu sou o curo, cara. Nossa, tem um bebê em você. Cara, o que você tá fazendo? Você tá fazendo danças? Animations. Party time. Oh, yeah. Ó, ó. Tô virando... Tô passando pra minha próxima evolução. Me larga, seu cuzão. Capturei alguém. Meu Deus. Meu Deus. Caraca, meu. Se tu faz animação com a parada, as coisas não dão certo. Tipo, olha eu, cara. Eu sou tipo um demônio do inferno, cara. Ah, quem foi o filho da mãe que me jogou pro inferno? Eu tô fazendo tipo, que nem o... Como é que é? Eu esqueci o seu nome. Michael Jackson. Michael Jordan. Michael... Caraca. Nossa! Nossa, isso é o que eu tô... Eu quero, eu também quero. Venha, grande. Socorro. Como é que eu entro nessa bola da morte? Você tem que tentar me pegar assim. Nossa. Felícia, né? Que que? Eita! É legal que eu tô fazendo um bagulho do Michael Jordan ainda. Vocês estão voando, meu. Johnny bravo assim, daí eu tô bugando muito. Cara, vocês estão tão bem. Pera aí. Eu vou pegar um ca... Caralho, mas você já tô. Calma, Timo. Eu não tô caindo do universo fazendo o símbolo. Timo! Eu tô virando Transformers, cara. Cara, eu tô virando... O que tá acontecendo comigo? Socorro! Calma, velho. Calma. Eu tô na rua. Timo, vem cá, me ajuda. Vem cá. Eu não me sinto bem. André, vem. Eu vou te levar pro infinito. Vamos, Timo, vamos. Cadê você? Aqui. Vem, entra no meu carrinho. Estou aqui, Timo. Estou... Entra no meu carrinho, André. Tô tentando, cara. É difícil se você se mexe. Tem que senão me cata, entendeu? Aí. Ah, você não consegue entrar no carrinho com o carrinho na mão. Você tem que pegar ele depois. Então, peraí. Aí. Agora eu pego um carrinho. Tá bugando? É meu. Será que eu consigo, tipo, entrar no seu carrinho, assim? Vai. Tenta fazer animação pra mim. Quase, quase. Eu senti. Epa. Party time. Acho que um deles vai funcionar. Calma, vai indo, vai indo. Não lê isso, cara. Cara, faz a animação de dança. Animations. Pra você me jogar pro céu. Aí. Eita. Caraca, meu. Caralho. Caraca, meu. Que brisa, meu. Que brisa. Cara, a gente tá virando, tipo, a gente tá se virando um só, tá ligado? Isso. Cara, olha isso, cara. Olha de longe. Olha o que tá acontecendo, cara. Peraí, eu vou sair do meu carrinho. Não tô bem, cara. Meu Deus! Caraca. Eu tô pulando. Eu não tô pulando, cara. Eu tô sendo jogado pra cima. Olha. Olha. Eu vou tentar te encaixar aqui. Tô virando transformer, cara. Vou tentar acoplar você no meu carrinho. Cara, que coisa bizarra, cara. Eu não sabia que ia bugar tanto um jogo assim, cara. Socorro. Socorro. Timo. Cuidado. Socorro. Me salva. Não, solte o carrinho. What? Meu Deus. Feio um braço comigo. Eu te vi indo pro infinito, cara. Feio um braço comigo. Cara, bugou muito meu jogo uma hora ali. Tipo, eu tive uma visão do futuro. Eu vi você indo pro infinito. Nossa, eu tô dançando com o carrinho. Eu posso dançar com o bebê na mão? Cara, eu posso. Eu posso dançar com o bebê na mão. Tem algum jeito de jogar o bebê pra cima ou pra baixo? O que que tá acontecendo? Eu quero super livre. Cara, o que tá acontecendo? Esse jogo, cara. Esse jogo, cara. O que que tá acontecendo? Cara, eu tô muito louco. Tô muito louco. Cara, eu preciso de um carro. Cadê o carro? Eu preciso de um carro bem massa. Nossa, tem chapéus aqui. O que tem de massa o chapéu aqui, meu? Eu quero todos os chapéus. Mano, deveria dar pra jogar o bebê. Na moral, eu ia isolar ele no rio ali. Cara, me solta, vagabundo. Cara, dá pra você pegar todos os chapéus de uma vez, cara. Eu tenho todos os chapéus dentro de mim. André? O que? Ai, peraí, meu filho. André, o que aconteceu? Onde você tá, cara? Eu tô pegando todos os chapéus. Que existem na face da terra. André, o cara te bugou muito, assim. Eu? Um cara que bugou. Tô indo. Tipo, eu entrei no carro e ele botou o carrinho dentro de mim. Ou seja, ele tá, tipo, na parte de baixo do teu carro. O carro tá de pé. Meu Deus! E tem outro bugagem. Socorro, cara. Nossa! Caraca. Vou espalhar. Eu spawnei mais um ainda, meu. Caraca, esse moto. Eu vou subir no meu carro. Timo, o que você fez? Você fez o Transformers, literalmente. Fui eu. Eu entrei num carro. Entrei. Timo, vem pro meu Bugatti, cara. Qual que é o seu? É o de cima. Nossa, 3 FPS. É, tá bugando o Roblox, cara. Tá, tipo, literalmente bugando a Engine. Caraca, que lag, velho. Caraca, meu. Ai, eu tô zerado no rato. Que? Ai, meu Deus. Tá caindo. Caiu. Cara, você tá muito manezinho, cara. Você tá, tipo, muito manezinho, meu. Manezinho? Vai, sobe no meu carro. Vai, manezinho. Vai, manezinho. Pega o carrinho de compra. É, o carrinho de bebê na mão. E vai. E entra. Caralho. Peraí, eu vou pegar o outro carrinho. Nossa! What? Ah, meu. Odeio quando eu bugo nessa merda. Ó, caiu. Eu vou pro infinito. Dá pra nadar aqui. Hum. Cara, tem que ter mais carros. Tem. Animations. Cara, não dá. Você colocou, tipo, o bagulho de spawn do Bugatti em cima do bagulho de spawn do Bugatti, assim. Ou seja, você spawla dentro do monstro. Isso tá lagando muito, cara. Vai queira já o meu jogo. Zero FPS. Caraca. Cara, juro. Aqui também. Travou. Como é que eu saio dessa vida? Gente, cara. Eu nunca vi tanto bug, mas é tipo um bug zoado, cara. Meu Jesus, cara. Estou indo. Minha cartola tá pra fora. Vem, André. Pega um carro e vem. Já vou, cara. Eu sou o bebê. Vocês não deixam em paz? Eu sou o bebê. Vamos pegar outro carro, cara. Cara, os carros tão bugando aqui também, meu. Saca só. Pega no spawn lá. Tem um veículo que spawla lá. Não, eu tô pegando os da frente, tá ligado? Que daí tem mais lugar. Não, mas é, então. Vamos pegar e achar outros. Nossa. Tá, beleza. Caralho, eu vi isso. Vou pegar um carro pra mim. Sai! Cara, eu me sinto aberração das aberrações, cara. Acho que isso que o inferno é, né, meu? Caraca, o carro já nasceu bugado. Eu não consigo dirigir ele, meu. Talvez porque eu seja um cachorro bebê. Não sei o que eu sou, meu. Sou um alien. Eu não consigo dirigir carros. Os carros bugam. Tio mal o que fizeram. André? Não tá legal isso aqui. Vem, André. Tô tentando. Vou tentar te botar no meu carrinho, vem. Vai lá na frente ali, ó. Ah, boa. Quê? Nossa! André! Clica flip vehicle ali. Vem, André. Vai, clica flip vehicle. Chimo! What? What's going on? Vai! Ah! Vai! Eu tenho controle disso. Eu também. Eu tô controlando, cara. É? É? Ó. Caralho, só vai. Ai, não! Ah, sai gay! Ah! Ah, bugou. Tenta de novo, tenta de novo. É possível. Caraca, meu. Meu, essas galera, meu. É muita gente. Só que... Tão. Eu buguei com alguém aqui. Chimo virou... Vem, André, vem. Vem. Eu buguei alguém. Vou descontar aqui, daí você pega o seu. Vai. Tem que pular, tem que pular. Caralho, você foi muito alto. Caraca, eu tô indo pra... Olha o carro voando, André! Caralho, vamos tentar jogar no carro, vai. Vem. Ai, meu Deus, eu buguei. Eu fui, cara. O carro sumiu, não existe mais. Cara, eu tô tonto. Eu tô passando mal. Acho que eu vou morrer jogando isso aqui, cara. Socorro. Nossa, eu tô tonto mesmo, meu. Socorro. Me roubar. Caraca, meu. Olha o carro, ele tá ali. Eu tô vendo ele ali ainda. Vai pro spawn, vai pro spawn. Tô vendo, tô vendo. Nossa, ele tá muito rápido. Cara, o que aconteceu? Você é tipo um coelhinho, assim, pulando. É uma coisa muito bizarra, velho. Vamos pegar mais um. Vamos pegar mais um desses carros aí. Esses estão bugando. Aqui, ó. Mustang GT. Era pra eu ter entrado no carro? Caraca, o que aconteceu? Meu Jesus. Caralho, eu tô aqui. Aí, Timo, tamo no mesmo carro. Eu tô te vendo aqui. E tá bugado, tá zoando. Tá lagando. Pega agora o seu carrinho do bebê. Ah, meu Deus. Calma, Timo. Calma. Socorro. A gente tá entrando em outra dimensão. É normal sentir náuseas e vômitos nesse momento. O lag é um pequeno efeito lateral. É, cara, eu acho que eu aprendi. Calma aí. Deixa eu ver se isso é verdade. Jesus, olha isso, cara. Cara, calma. Calma, vai explodir tudo isso aqui. Calma, vamos pro infinito, cara. Cara, tá muito bugado assim, velho. Cara... Nossa! Nossa! O quê? O quê? Tipo, meu carinho vira tipo Sonic, assim, com as perninhas. O quê? Eu nem vejo mais o meu carinho. Ele não existe mais. Eu virei um com o carro. E o carro tá virando um com o universo, cara. A gente tá num processo de unificação. Ai, que delícia. Cara, vou apertar a barra de espaço. Não dá. Cara, cara, show. Isso aí. Ah, você tá aí. Timo. Vem cá. Cadê? Sobe no meu carrinho, cara. Vem cá. Eu não vejo você. Pula, pula, pula. Não pula pra cima só. Vai, vai, vai. Vai que você vem pro carrinho. Vem, vem, gato. Sobe no meu carro. Peguei. 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 Aqui é o meu. Peguei. Vou subir no carro agora, cara. Não aperta a barra de espaço, ok? Não aperta a barra de espaço. Putz, que aconteceu. Aê? Peguei. Aê, ele pegou o carrinho. Caralho. Não. Cara, eu virei o... No final, eu virei só... Sabe aquele bebezinho que você segura? Eu virei ele. Daí tudo sumiu. Foi tipo o final do filme 2001, antes de ir no espaço, cara. Caralho. 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 Aqui, calma. Vou subir. Vira aquele bebezinho que eu era. Espera aí. Vai no warp e vira o bebezinho mais para baixo que tem. O último. Ele é meio bugado, tá ligado? No carrinho. Isso que buga tudo. Nossa, foi jogado para o infinito. Quer dizer, para longe. Mas eu voltei. Caralho, eu virei um com o carrinho. Cadê você, André? Aqui, aqui. Vem, sobe aí, sobe aí. Pula, 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 pula. Aqui, Timo. Pula. Não é esse. Socorro. Caralho. Estão misturando. Ah, meu. Onde eu estou? É o mundo cruel. Cadê o André? Eu morri, eu fui para baixo da terra. Calma aí, a gente tem que fazer sozinho. Tem muita gente. Zoa tudo quando tem muita gente, cara. Espera aí. Me segue. Nossa. Nossa. Nossa, meu. Vai para onde tem os bugates. Merda, tem um bugate na frente, cara. Vai, pega esse primeiro aí. Rápido, antes que eles spawneem mais. E alguém sente no lugar. Ah, ele sentou no meu lugar. Aí, pronto. Timo, sobe no carrinho. Sobe. Não tem mais chance ainda. Cadê eu? Meu Deus. Cara, eu não consigo fazer nada, mas eu sou um cachorro ainda. Até os bundos cruéis. É, eu não aguento mais. Cara, esse jogo está horrível. Cara, acho que esse aqui é o pior jogo do Roblox que eu já joguei, cara. Eita. E isso eu vou falar bastante. André. Uou. Socorro, minha carrinha ali. Timo, eu te resgato. Eu vou te resgatar com o meu carrinho. Eu vou pegar o meu carrinho, eu acho. Eu vou pegar ele com o meu carrinho, então. É, é assim que se... É, e um mundo de carrinhos. Eu sei o que eu tô no meu carrinho. Timo. Vai trabalhar o espaço, Timo. Não dá. Timo. Porra. Uou. Cara, eu vi alguém voando muito. Timo. Não, onde eu tô? Eu tô embaixo da terra. Ai, mano. André, daí é spawn. Eu vou esperar você aqui no spawn. Eu vou te catar quando você nasce. Vem. Nossa. Vem logo. Pesado. Eu dei reset, eu acho. Aí. Aí. Vai, vai, vai. Foi. Vai, vai, vai. Vai, Timo. Não dá. Não tem controle. Sou eu. Não, não. Não, eu consigo pular. Pera aí. Vou apertar a baixa de espaço de novo. Eu sou um cara pelado agora. Cara, simplesmente não faz sentido o que tá acontecendo. Aí. Timo. Eu não sei onde eu tô. Eu realmente não sei onde eu tô. Timo, você... Cara, Inception. Tá tremendo tudo, cara. Eu tô ouvindo os sinos da morte. A gente tá rodando. Tá girando. Caraca, meu. Cara, olha isso, meu. O que tá acontecendo, cara? Eu fui pra Bugatti. Peguei a Bugatti. Timo, aperta a baixa de espaço. Não dá. Aí, foi. Você é uma merda usando o destino agora. Aqui, Timo. Vai, vai, vai. Vai ainda que eu vou te pegar. Vai, vai, vai. Não, não. Não confia no carro. Vem. É de alguém. Se eu quero spawnar de novo, vai sumir esse carro. É só pra gente ir longe. Vem. Espera aí, Timo. Vai. Vai pra trás da casa. Perfeito. Aí, ó. Viu? O cara spawnou. Tica, 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 tica. Liga seu carrinho. Tá, a gente tá preparado. Isso, calma aí. Vai. Para. Aí, tá aí. Spawnou no teu carrinho. E eu tento pular nele. Pera aí, eu vou fazer a dancinha. Daí a dancinha, ó. Eu te jogo pros cantos, ó. E daí, uma hora vai pegar em mim esse carrinho. Tá ligado? Sim. Cara, tá calmo já. O que que tá acontecendo, cara? Cara, você tá muito raivoso. Pera aí, eu só vou, meu. Cara, a gente é tipo um monstro, cara. A gente tá junto nessa, cara. A gente vai pegar alguém, assim. Não, a gente vai pegar um carro, cara. Cara, um carro agora... Ali, ó. O Gabriel Gamer Noob vai ser a nossa primeira vítima. Ah, mas ele também tem uma arma. Quem será o primeiro a ser morto? É uma batalha até a morte. Uma batalha até o carrinho. Você tá, tipo, voando, às vezes. Vai, time, o seu carrinho tem que pegar nele. Não tenho controle. Jesus amado. Nossa! Uou! Não aperta a bala de espaço, cara. Não. Cara, a gente tá virando um com o carro. Jesus! Nossa, cara! Para de bugar. Nossa! Só dos seus sonhos, amigo. Cara, olha isso, meu. Caralho! Faz a dancinha. Eu tô fazendo. Tá, ótimo. Cara. Caraca. Caralho, você vai dar o maior break ali embaixo, né? Aham, meu. Tô dançando. Cara, eu tô quebrando todas as minhas articulações. Pra dançar aqui, cara. Nossa! Meu cara foi solado. Deu pra ver ele indo embora do mapa, assim, meu. Cara, a gente tá virando uma máquina da morte, lutando contra pessoas. Olha. Algumas são absorvidas, algumas são rejeitadas. Cara, eu tô todo tremendo, cara. Eu tô, tipo, formigando todo o meu braço. Eu tô bugando na vida real, cara. Não, eu tô bugando na vida real, cara. Eu não tô bem. Meu braço tá chimbando. Tá chimbando. Não, a chimbanda doía. Esse aqui tá, tipo, só formigando pra caramba. Meus dois braços, cara. André. Eu vou apertar. Cara, eu vou apertar. Vou mudar a dancinha. Mudar a dancinha. Debe. Uou! Uou! Eu controlo com as dancinhas. O carro dança. Boon walk. Peraí, eu consigo. Dung. Olha, breakdance do carro, meu. Cara, eu tô vendo a gente parar em cima do teto, assim. Posso pular? Posso, cara. Eu sou o controlador daqui, cara. Vai, André. Nossa, mano. Cara, olha, eu tô levantando o carro com o meu braço, cara. Cara, você tá levantando o carro com o carrinho do bebê. Cara, eu tô conseguindo controlar um pouco disso, cara. Mas muito pouco. Tá muito difícil. Eu vou te ajudar. Vamos fazer uma dança. Cara... Cara, olha eu. O que tá acontecendo? Cara, a gente tá subindo a casa, meu. Vai, fica tipo, fulandando o dung, assim. Cara, eu tô fulandando tudo. Eu tô fulandando tudo. Fulandando quase. Cara, a gente tá tipo, muito epilepsia, morte, destruição. Quase. Cara, eu necessito subir em mim. E alguém pode me catar com o carrinho. Aí, ó. Acho que eu vou fazer isso agora. Nossa, tudo carro vindo, meu. É agora. É agora. Destruição. Morte. Deve. Deve ser o chão total agora. Dung. Tan. Tanatã. Cara, o carro tá coprando na gente, meu. Uou! Uou! Ai, quase. Nossa! Cadê? Caraca! Cara, a gente só foi, meu. Mano, que isso, cara. Que que tá havendo? Carro breakdance. Vai. Vai que eu tô sentindo. Nossa, meu. Cara, eu vou dar warp. Eu vou virar aquele bebezinho bugado. Ai, meu Deus. Foi! Caraca, meu. É nóis. Cara, a gente tá... Tem muita gente, cara. Inception total, assim. Dung. O cara, achei que a gente ia, meu. Eu achei que a gente ia e não ia parar nunca mais. Não sei. Cara, tá cada vez mais perto de ir, meu. Meu, o carro tá... É muito acender com esse carro, não tá entendendo. A gente tá chegando no nível, cara. Ai, Dung. Bug. Tá, go. Vamos ver qual que tem a reação mais legal. Até agora o Dung tava sendo melhor. Party time. Opa. Opa. Opa, party time. Party time tá maneiro, meu. Cara, essa galera junto, meu. Toda bugada. Cara, imagina quando a gente pegar... Debe. Quase, cara. Tamo subindo a casa, meu. Cara, eu quero muito subir nesse teto. Você não tá entendendo. Que porra que tá vendo, velho? Não sei. Não sei. Tô passando muito mal. Cara, eu tô também. Cara, é engraçado os caras. Eles caem às vezes. Eles bugam. Ou eles são injetados. Ou eles são totalmente zoados. Saiu o cara pelado, carro. Dung. Alguém, alguém te pegou, eu acho. Dung. Olha, Dung equilibrou, meu. Gol. Dung, 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 Dung. Nossa, o carro apareceu. Caralhão, Dung, Dung. Dung. Nossa, tem um pato ali. Caralhão, Dung. Eles estão juntando os carros, meu. Isso é a receita pra morte. Caralhão, Dung. Caraca, meu. Party time. Moonwalk. Dung. Meu, Dung é o mais fudido. Nossa. Pô, tá girando. Nossa, ele tá na árvore, cara. Nossa. Flip vehicle. Clica no flip vehicle ali, no canto. Vai clicando. Não acontece nada. Mas, não. Tem gente que não sabe, né? Às vezes pode estar acontecendo. Vai que acontece na hora. Nossa. Caralhão, muito caos, mano. Cara, olha isso, cara. Cara, é tipo... Cara, o que tá vendo? Cara, tá coplando os carros. Buggy. Buggy. Let's buggy tonight. Party time. Com Dung. Tá subindo, tá? Nossa, coplou! Uff. Goal. O Goal era, tipo, pac-man, assim, tá ligado? O negócio quebrava tudo. Me larga? Cara, meu, isso é... Isso é horrível. Dung. Cara, eu posso tentar soltar você. Tipo, apertar... Tirar o stroller, tá ligado? Ver o que acontece. Vou tentar, pode ser? Tá. Calma. Peraí, ainda não. Ainda não, porque tá... Calma. Ainda tá começando a fluir umas paradas agora. Cara, calma. A gente tá... Acho que a gente vai pra Orbitda daqui a pouco, meu. Eu acho que a gente vai explodir e acender, assim. Caraca, tá vendo? Caralho, ele vai pra cima da casa. Caraca, meu. André. Cara, eu nunca buguei tanto no jogo de Roblox, cara. Cara, a gente já tá passando meio mal, já. Eu já tô louco, já, cara. Vou te soltar. Me larga. O que que aconteceu? Uou! Fui pro teto! Cara, o carro continua zoado, meu. Eu acho que é eu que controlo agora, velho. Pega um stroller, por favor. Fica 5. Aperta 5. Deixa eu pegar um. Deixa eu tentar entrar. Acoplamento Master, realmente. Me compara. Realmente, acoplamento Master. André? Oi? Como? Eu não sei mais o que tá acontecendo na minha vida. Cara, eu acho que... Eu não sei mais o que tá acontecendo nesse jogo. Vou pro spawn. Fui pro spawn. Vem, vem pro spawn. Só vem, cara. Vamos pegar aqueles carros GT lá e é isso aí. Esses aqui eram legais. Pega só um. Merda. Aí, aí, aí. Entra nesse aqui. Entra nesse aqui. É o meu. Sobe aí. Subiu? Subiu, só que você não tá dirigindo. Só se espere a esse cara. Merda, o cara pegou. Ah, esses caras ficam pegando o carrinho, bugando tudo. Ah, mas é a vida. Chega. Quero mais. Não, não. Timo, Timo. Calma. Não tá. Não tô vendo nada. Minha tela tá bugando. Minha tela é só o carrinho. Vou chorar. Não choro, Timo. Aperta embaixo do espaço. Tô aqui. Vem, André. Vamos passar. Não tem mais, cara. Nossa, o carro foi pra órbita. Tá voltando. Nossa, vai ter uma carinha em cima de mim, cara. Cara, entra no carro. Entra no carro. Agora. Como que eu entro no carro? Estou embaixo da terra. É, dá teleporte do spawn. Antes de cair. Nossa. O que aconteceu comigo agora? Cara, esse carro, ele deu uma voada uma hora, cara. Foi muito louco, meu. Caraca, meu. Nossa, alguém explodiu aqui, velho. Peguei um pato. Cadê você? Tô dentro do carro. Aqui, ó. Meu carrinho. Esse aí. Nossa, meu dang. Aí, ó. Acho que eu peguei você no meu carro. Isso. Isso. Tá fluindo. Cara, o que a gente tá fazendo? Que sentido faz isso, cara? Que isso, André? Isso não é coisa de Deus, assim. Não, isso aqui é o inferno, cara. Eu vou pegar um carro e vou embora. Me jogar do além, infinito, e morrer, assim. Cara, não quero mais essa vida de morte. Vem comigo. Vamos, Tim. Vamos embora. Vem comigo, vem comigo. Tô tentando. Tem que largar o carrinho. Eu tô embaixo da terra. Eu tô indo pro além. Eu também. Tio. Só me abraça, cara. Só me abraça. Só nasce de novo e me abraça. Sim, tô morrendo e vou... Cara, o que foi isso, André? Vem cá. Vem cá, vem cá. Vamos entrar nessa loja aqui, que é mais seguro. Não garanto. Esse foi um dos vídeos mais bugados da vida. Ai, já me bugou. Me abraça, Tio. Tio, não! Cara, eu não sei quem é você, tem um cara igual você. Sou eu, aqui. Tô aqui. Adeus, Tim. Foi bom te conhecer. Eu também. Foi bom te levar no carrinho. Os momentos que tivemos juntos, bugando bugates veirons, jamais serão esquecidos. Foi lindo, cara. Na história do Roblox. E agora é uma última acoplada final com todo mundo. E asas, porque nós agora somos anjos. Depois a gente vai escapar desse inferno. Ó. Cara, o que tá acontecendo aqui, velho? Cara, não sei. Eu sei que eu tô bugado e eu não aguento mais isso. Gente, esse foi um dos vídeos mais bugados de Roblox, da face da Terra, que existe. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa horroridade, horrividade, desse inferno na Terra. E onde a gente não aguenta mais, a gente vai sair. Eu tô mal. E... Tchau. É isso. Tchau.